Vai dar o vídeo ali. Já deu, já começou. Fala aí, galera. Ah, é quase o mesmo vídeo, galera. Então... Fala aí, galera. Aqui o que eu falo. Matheus tá trazendo pra vocês o mesmo vídeo de Badmilton. Eu tô trazendo, na verdade. É, mas eu tô nem aí. Mas tu tá gravando pro chão. Eu sei, só que ainda nem tá dando coisa. Tá, vai começar o vídeo do Badmilton. E tu vai fazer o sorteio. Ai, eu esqueci. Ô, meu, tu tá mostrando essa cara feia aí, velho. Tirando o tatuador de nariz. E tu, essa cara é horrível. Pega mais nariz do que tu. É do Rio. Por que é do Rio? Porque caiu a pontinha que tem que cair pro lado. Se cair pro teu lado, não quer dizer nada. Tem que cair a pontinha pro lado. Que? Zero, vai, jogo. Um, zero. Só pra vocês, galera. Vou dar só uma desmeixada. Ah, mas baita, baita desmeixada. O saque não dá pra dar desmeixada. Não precisa ser no saque. Ai! Dois, zero. Eu precisei, hein? Aham, nem preciso. Ganhou mais roubado. Porque passou por baixo. Passou por baixo. Três, um. Três, dois. Olha agora. Vai dar só uma desmeixada agora. Azar agora é dele. Três. Ba, ouvia baita desmeixada e foi... Três ou dois. Foi fora. Três iguais. Tá bom, mas tá aqui, ó. Pra ficar melhor. Fora, hein, galera. Tô levando aqui de trás pra ficar melhor. Oh, Matheus. Sim, eu sei. Tá, dois minutos e onze. Falta mais um minuto. Fora. Foi dentro. Bateu aqui pra fazer o que tá. Dentro. Cinco a três. Vai sete, vai sete. Tá. Acabou aqui. Deixa eu ver. Aqui é o que tá experimentado. Não. Pra aí. Não, é só se... É só se... Eu não vou entrar no trem. Sim, Matheus. Fica aqui, ó. Não sei. Fora aqui. Ah, tá. Tá, galera. Esse vídeo chega pro... Pelo final. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó. Todo mundo tá suado. Bateu, tá suado, hein? Bateu, ninguém tá suado. Ninguém tá suado. Ei, ei. E também eu perdi roubada, hein? Bateu, roubada, hein?